Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha para o Colégio Militar. Atenção pessoal que vai fazer prova para o Colégio Militar. Esse é o tipo da questão que o Colégio Militar adora pedir. Ele fala o seguinte, As letras A, B, D, E, F representam o algarismo na multiplicação abaixo. Aí ele dá a multiplicação. A, B, C, 4, D, E, multiplicado por 7, é 6743F56. Com base na informação dada, podemos afirmar que o valor de A mais B mais C é Então a gente precisa descobrir quanto vale o algarismo A, quanto vale o algarismo B e quanto vale o algarismo C. Para em seguida efetuarmos o quê? A soma dos três algarismos. Muito bem. Bom, se 7 vezes E é 6, E não pode ser 0, porque senão seria 0 aqui. Não pode ser 1, senão seria 7. Não pode ser 2, porque daria 14. Não pode ser 3, 21. 4, 28. 5, 35. 6 daria 42. 7, 49. Então aqui só pode ser 8. Porque 7 vezes 8 vai dar o quê? 50 e 6. Então esse algarismo aqui estaria correto. Agora não devemos esquecer que 7 vezes 8 e 56 vão 5. E aí, novamente aquela história. O D é o algarismo que varia de 0 a 9. 0 não daria porque, aliás, 0 é um número. É o algarismo correto, porque 7 vezes 0 dá 0, mais 5 vai dar 5. Então o D poderia ser o quê? 0. 1 não pode ser, porque senão daria 12. 2 daria 14, 19. E vai por aí afora. 3 daria 21, 26. 4, 28, 33. Então o D é igual a 0. Bom, então já temos aí. 7 vezes 8, 56. Vão 5. 7 vezes 0, 0 e 5 vai dar 5. 7 vezes 4, o F vai dar 28. Quer dizer, a unidade vai valer 8. E vão 2, né? Não posso esquecer isso. Vai 2. Vão 2. Aí você vai ter aqui, ó. 7 vezes C. Mais 2. Tem que dar um final igual a quem? Igual a 3. Então repara. 0 vai dar um final igual a 2. 1 vai ficar 7 mais 2, 9. 2 dá 14 mais 2, 6. 3, 21 mais 2, 23. Então o C é 3, né? C vale 3. Não esqueça que 7 vezes 3 dá 21, mais 2, 23. Vão 2. E aí você passa a ter 7 vezes B, mais 2. E aí você vai ter uma terminação igual a quem? igual a 4. E aí você vai ter uma terminação igual a 4. Então, 0, não dá. 1 vai dar terminação 9. 2 dá 14, 16. Terminação 6. 3, 21, 23. Não dá. 4, 28, 30. Não dá. 5, 35, 37. Não dá. 6. Ah, 6 é uma boa. 7 vezes 6, mais 2. Dá 42, mais 2, 44. Então, o B vale o quê? Vale o quê? B vale 6. Então já temos aqui o valor do B. B igual a 6. Tá? Bom, e aí a gente fecha aqui, ó. 7 vezes 6 dá 42, mais 2 dá 44. Vão 4. 7 vezes A, mais 4, terá que ser igual a 67. Então é fácil de ver que esse A vai ter que ser igual a quem? A tem que ser 9. 9 vezes 7, 63, mais 4, 67. Então tá aí. Os valores A é 9, B é 6, e C é 3. Então, como ele pede a soma, logo, a soma desses três valores terá que ser 9 mais 9, 18. Que é a resposta do nosso problema. A mais B mais C é 18. Opção correta, letra A. Então, muita atenção pessoal do Colégio Militar, que vai fazer prova por esses dias, tá? Esse é o tipo da questão que o Colégio Militar adora. Bom, um abraço, não esqueça daquela força lá no Intermate, Mário Lima, lá no YouTube, tá bom? Ou, o nosso grupo, lá no Intermate, no Facebook. Tá? Um grande abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.